Vou jogar agora um jogo cujo qual tava muito animado, cujo qual, nossa, que lindo que eu falei, cujo qual, cujo qual, uau, 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 vou jogar o jogo chamado Future Racer 2000, o jogo é o seguinte, olha a história do jogo, achei esse enredo muito bom, espero que o jogo seja bom como um enredo, estamos no nosso apartamento e tudo mais, e até que a gente recebe um jogo misterioso pelo correio, e a gente resolve jogar esse jogo misterioso pelo correio, e aparentemente a gente solta um negócio aí, enérgico, uma coisa, um demo, não sei o que que é, que a gente começa a passar por situações bizarras no nosso prédio, essa é a história de Future Racer 2000. Mas o jogo tem essa qualidade? Não, é só abertura, né, porque falam que a qualidade era altíssima do jogo? Settings. Eu quero qualidade alta, gata. Não, vamos botar médio, né, porque não sei se vai travar. Vou deixar a resolução do jeito que tá, start. Eu tenho uma nova coisa pra fazer. Que lindo jogo! É meu quarto? Gente, que retrô! Que retrô! Eu tenho uma nova coisa pra fazer, que coisa. Gente, meu quarto é tudo! Calma aí que eu tenho que trocar a categoria, gente, só um minuto, que eu tenho que trocar a categoria aqui do negócio. Só um momento, que a gente vai trocar a categoria aqui rapidamente. Peraí, que se não é games mais demos. Concluído. Voltei. Categoria trocada. Belíssimo, meu quarto. Olha, eu tenho um piano! Tocar alguma coisa? Claro! Olha, eu tô tocando! Eu tô tocando! Tudo, tudo de bom. O que eu tenho que fazer? Que ele falou que eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu não entendi. Deixar o apartamento? Sim ou não? Sim. É que assim, eu tenho que tentar aprender a mexer. Ir pro apartamento? É que eu não tô... Ah, sim e não. Aprendi, tá. Voltar pro apartamento? Não. Que era o primeiro que eu fui tocar aqui. Olha, meu prédio. Eu consigo andar pelo prédio todo. Gente, um babado. Olha, um corredor aqui bem assustador. Bem demoníquos. O que que é isso? Ir para o basement? Não, não quero ir pro basement, não. O que que eu tenho que fazer? Será que era no meu apartamento? Bom, gente. Damos uma tour. Achei o gráfico belíssimo. Tá caindo uma chuva. A noite cai. O frio desce. Aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Vou voltar pro meu apartamento pra descobrir o que eu preciso fazer. Bom, vamos lá. Eu quero descobrir... Calma aí, gente. Eu quero descobrir os acontecimentos da vida. Deixa eu descer aqui. Será que é aqui? Olá, pessoa. Aqui é o Adam, do Censo. Nós estamos ligando pros professores pra perguntar coisas importantes pra casa. Você... O que que você escolheria? Um novo vídeo... Tá, eu vou esperar ele falar que tá me incomodando essa voz no meu ouvido. Tá? Tá. Basicamente, tão ligando pra fazer uma pesquisa aí. Tão querendo saber se as pessoas, se elas preferem... Um videogame, um novo filme de VHS, uma marca nova italiana, ou um ano de suprimento médico. O que que a gente prefere? Uma ligação. A gente recebeu uma ligação perguntando isso. Ah, até eu acho que eu preferia médico. Mas aí a gente tá perguntando. O que espera? Tão fazendo essa pergunta. Desculpa, eu não peguei isso. Eu vou falar... Hum, um videogame, talvez? Acho que talvez um videogame. Talvez seja uma boa. Ih! Um barulho horrível aconteceu. Desliga? Eu, hein, gente. Veio um barulho horroroso. De coisa... De coisa encapetada. Eu fiquei com medo. Eu, hein. Ai, gente. Tô assustado. Não gostei, não. Agora eu tenho uma nova coisa pra fazer. O que que eu tenho que fazer? Não sei. Será que eu saio do apartamento? Dá pra atender de novo? Eu não acho que eu quero ligar pra ninguém. Cara, uma pessoa me liga fazendo uma pesquisa estranha. Fala que vai mandar um videogame pra minha casa, eu acho. Não tem de direito. Não tem de direito. Agora. Mas aí, o que que eu quero fazer, né? O jogo tem que ter uma coisa mais adivinhação. Eu não preciso usar o banheiro. Bom, vamos lá pra fora, então. Saí do apartamento? Sim. Bom, ok. Continuar dando minha voltinha aqui. Vai dar tudo certo. Fazer meu corre. Olá! O que que é isso aqui? Ah, ir pro lobby. Ai, dá pra ir pro lobby do prédio. Ok, vou pro lobby. Não, não vou pro lobby. Gente, eu vou pro basement, então. Eu não tô muito bem... Ai, não queria ir pro basement. Tô com medo. Olá! Tá um breu aqui. O que que é isso? Eu não posso fazer nada com isso agora. Cara, tá um barulho muito estranho nesse porão. Tá, eu vou voltar pro meu apartamento. Porque deve... Cara, tá um barulho muito estranho, gente. Barulho de pancada, sabe? Ai, não tô gostando. Deixa eu sair. Sim, quero sair. Volta, tá. Beleza, vou voltar então, gente. Tô mandando eu voltar. Eu tô com medo do jogo. Mas eu não sei o que que eu tenho que fazer no meu apartamento. Eu já fiz tudo que eu podia e poderia. Ir pro apartamento? Sim. Olá! Boa noite. Eu não tô cansado. Pô, mas eu não quero fazer nada também. Aí fica difícil, né? Eu não sinto que eu preciso ver nada. Tá. O que... Ih, tem um recado. Eu tenho uma nova mensagem. Aperte play. Obrigado por ajudar o Senso Business. Muito estranho. Eu tenho novas coisas pra fazer. Eu acho que eu vou ver um pouco de TV. Não posso ir lá fora agora. Vamos ver a TV, então. Ó! A TV quebrou. Eu acho que eu tenho que resetar o... O breaker lá no porão. Resetar o negócio de luz. O painel de luz. Acabou a luz do meu quarto. E agora que ficou ruim. Pronto. Agora vai dar um ruim absurdo. Não tenho dúvidas. Deixar o apartamento? Sim. Ah, meu pai do céu. Agora misericórdia, gente. Vamos torcer que agora que o negócio vai ficar esquisito. Olá! Já se prepara pra ter um bicho no porão que eu tô já me preparando. Calma, gente. Calma. Ir pro porão? Sim. O que é isso? Ai, uma sombra. Olha, gente. Eu sou cagado nesse nível, né? De achar que uma sombra é um bicho. Calma que eu só vou... Eu vou apertar o botão. Vou até correndo. Isso. Abrir? Sim. Ah, parece que é o botão vermelho, tá? Eu tenho que ligar ele. Beleza. Liguei o botão. Achei que ia vir um bicho já aqui atrás. Bom, tamo tranquilo. Ligamos a luz. Tá tudo bem. Tudo de boa. Nada novo sob o sol. Vou correndo, gente, que eu não tô com medo de vir um bicho. Desculpa, mas eu tenho que correr, tá? Quem tem... Quem tem, tem medo. Corre, 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 corre. Só vamos. Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Tô curtindo o batidão. Bora, bora. Ir pro apartamento? Sim. Agora eu vou ver minha TV. Ih, minha TV já tá até ligada. Vamos assistir ela. Olha, tem um novo TV... Um novo programa de TV na quarentena. É... Um novo programa pra quarentena acabar. Então tem um novo... Ai! Susto! O que é isso? Tá alto, né? Eu vou ter que assistir tudo? Negócio... Coragem. Força! Força! Sonhos! Gente, coragem, força, sonhos. Só tem uma verdade. Slug... É tipo... Minhocas e dinheiro. Toda noite, sete da noite. Ai, meu Deus. Eu amo esse show. Provavelmente eu deveria dormir um pouco. Nossa, eu achei perturbador. Falava de força, de dinheiro. Enfim, umas coisas muito estranhas. Eu achei perturbador. Estão falando pra eu dormir. Eu vou ter que dormir, né? Não tem opção. E dormir? Ah, estou exausto. Bora dormir. Será que eu vou ter que ter força pra poder enfrentar? Eu, hein? Eu preciso parar de ver TV antes de dormir. Ih, alguém está me ligando. Eu não acho que eu queira ligar pra ninguém. Mas está tocando. Você não tem nenhuma mensagem. Preciso atender o telefone. Ah, não é o telefone. Ah, isso aqui, ó. É... É o cara de entrega. Hey, buddy. Eu tenho uma... 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 Uma caixa pra você aqui embaixo. Ué, eu não pedi nada. Pegue, não pegue. Eu não ligo. Pegue, não pegue. Eu não ligo. Está aqui embaixo. E aí, a ligação cortou. Eu acho que eu deveria até o lobby. Eu disse pra você, cara. Eu não ligo a mínima. Por que você continua falando comigo? Ah, eu vou pegar logo esse negócio, gente. Vou pegar. O homem grosso. O homem também grosseiro. Calma, moço. O moço dá entrega sem paciência nenhuma. Calma. Calma. Eu vou buscar. Você tem que ser um pouquinho mais paciente. Pronto. É agora que as coisas vão ficar bizarras, hein? Tenho plena consciência. Vamos lá, né? Vou pro lobby que chegou uma coisinha pra mim. Com certeza é o videogame encapetado, né? Que chega... Mas é gigante. Isso aqui é tudo pra mim. Como é que eu vou levar isso pra minha casa? Eu não posso sair. Gente. Tem um monte de pacote. Eu deveria achar o meu. Encontrar. Nossa, parece mais pesado. Agora eu tenho um pacote comigo. Beleza. O pacote é bem pesado. Mas as luzes desse prédio aqui, né? Eu tô numa... A gente tem que ligar imediatamente pro pessoal da luz, né? Ir lá pra cima? Sim. Eu tô com a caixa, né? Gente, vai aparecer um negócio nesse corredor. Eu tô sentindo. Tô sentindo. Bom, beleza. Peguei meu pacote. O que importa agora é descobrir o que tem nesse pacote. Vamos lá. Ir pro apartamento? Sim. Eu acho que eu preciso de uma pausa. Ah, não peguei o pacote. Ah, tá aqui. Tem que botar aqui. Open... Abrir a caixa? Sim. Ah, meu Deus. Vai sair um bicho daí de dentro. O que que vai sair dessa caixa? Ih! Tem um negocinho ali, ó. O que que é isso? Tem um cartão dentro. Ler. Obrigado por responder ao Censo. A pesquisa de Censo. É... É... Nós... É... Temos o lançamento de um sistema de jogos chamado Future Racer 2000. Jogos apenas disponíveis por 24 horas. Aproveite. A caixa tá pintada como se fosse um... Um card box. É... Mas é um material estranho. Acho que eu vou testar. Ih, gente. Eu vou testar esse videogame ali, ó. Com medo. Negócio com o olho desse. Capetado. Ainda abriu o negócio. Isso... Isso... Cheira ao que... Nossa, gente. Eu não entendi nada que tá escrito aí, não. Agora eu vou ter que jogar no tradutor. Porque agora já tá difícil pra mim. Negócio estranho. O escrito é um escrito esquisito. Não consegui captar a mensagem. Meu inglês falha às vezes. Cheira levemente ao oceano. E há uma leve brisa vindo de dentro. Estranho, mas muito legal. Cheira ao oceano? Acho que tem um controle aqui. Pegaram o controle. Ih, gente. O negócio... O videogame cheira ao oceano. E a gente vai jogar um controle com o videogame que chega ao oceano e mandar... Uma pesquisa de senso mandou pra nossa casa. Eu acho que eu deveria testar. Ah, tá de brincadeira? A televisão pifou de novo? Ah, não tô acreditando que eu vou ter... Caiu a luz. Eu vou ter que ir no porão de novo. Ai! Começou. Começou. Recebi a caixa. Agora tem que ir no porão. Aí pronto. Agora que vem. Oiê. Não tava assim o corredor antes, né? Com essa... Com essa luz piscando estranha. Ih... Oiê. Oiê. Tem aqui. Não dá pra interagir com nada? Ah, beleza. Vou no porão. Ai, gente. Eu tô com medo agora. Agora eu tô ficando assustada. Oiê. Olá. Calma, calma, calma. Vou dar meu correzinho aqui. Aqui, ó. Isso. Ligar as luzes vermelhas de novo. Exatamente. Aí eu volto pra onde eu tava. I have a new things to do. Eu tenho novas coisas pra fazer. Ele sempre fala que tem coisas novas. Vem um barulho daqui. Vem um barulho dali. Gente, eu não vou ficar aqui não. Tchau. Beijo, beijo. Fica com Deus. Pra todos vocês. Vou sair correndo. Vem, 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 vem. Volta. Correndo. Isso. Sei, tô achando essa parede muito estranha. Tá. Voltar pro quarto pra jogar o tal do videogame, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Ué. Bobby. You can use shared walls to promo... Você não pode usar as paredes compartilhadas do prédio pra promover seu filme. Eu sei que você tá animado pra ele e pra mostrar ele pra todo mundo. Por favor, espero que esse seja o último. Ah, o cara não gosta que ele fique prendendo coisa aqui não. O vizinho já causando. Será que eu consigo falar com o vizinho? Não é meu apartamento. É, o vizinho fica pregando coisa que ninguém mandou, ninguém deixou. Aí também, né? Vizinho já não abuso. Tá. Ok, vamos jogar esse videogame então agora. Ah, eu acho que tá funcionando. Bora jogar. Bora. Play. É, pressiona a direção da grande flecha pra ganhar velocidade e vencer a corrida. Isso, tá legal não, hein? Vamos jogar? Vamos. Vamos. Foi. Pra cima, pra baixo, pra cima, pro lado, pra baixo, pra baixo, pra lado, pro lado, pra baixo, pro lado, pra baixo, pra baixo. Eu tô apertando. Pra cima. Você é péssimo, o jogo tá falando pra mim. Ué, mas eu tô apertando. Ah, era aqui, gente. Tava apertando errado. Ah, é cima, lado, cima. Lado, 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 cima, baixo, lado, lado, baixo. Gente, tá muito difícil isso, hein? Um negócio complicado, meu pai. Baixo, lado. Ai. Vai. Tamo indo, tamo indo, gente. É lá, é uma dancinha, né? Lado, lado, cima, cima, baixo, baixo. Baixo, 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 lado, 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 cima. Pô, a minha... É que eu demorei muito, né? Pra pegar o ritmo. Mas eu tô subindo de posição, ó. Tá dando certo. Tá dando, tá dando. Ó. Ai, errei. Ai, nessa hora que a gente se perde aqui. Baixo, cima. Ai, errei. Eu erro muito, eu sou péssimo. Calma. Esse jogo aqui deve ter que passar, gente. Fiquei em quinto lugar. Não sei se foi muito melhor. Você pode fazer melhor. Vou tentar mais uma vez, gente. Vamos lá, que agora eu peguei o jeito. Peraí, ó. Eu quero ganhar. Eu sou baixo. Vou me concentrar aqui, hein, gente. Pra fazer o certo. Confia em mim, chat. Confia em mim. Confia. Confia. Vocês estão confiando? Eu não sei nem se eu tô. Mas eu acho que eu tô indo bem. É que confunde essas teclas. Ó. Tamo indo. Ó, tô em terceiro, não tô? Tentando não acompanhar muito pra não... falar e mexer. Ó. Tamo indo. Tamo indo. Ó. Gente. Eu tô lacre. Eu tô lacre, não tô? Comenta aí, lacre. No chat. Eu tô lacre. Porque eu não tô mais conseguindo acompanhar. Se estou lacre ou se não estou. Lacre. Lacrione. Vai. Vai. Tô em primeiro. Mentira. Chat. Não tô acreditando. Eu tô nervoso. Tô com medo de errar. Quando eu começo a ficar nervoso é quando eu erro. Vamos, vamos. Vai acabar não, inferno? Me deixa que eu tô em primeiro. Ai. Ai. Difícil demais. Termina. Pelo amor de Deus. Aproveita que eu tô em primeiro. Gente. Ganhei. Você é o Future Racer 2000. Acabou. E agora? Eu sou o Future Racer 2000. Eu não tô cansado. Tá, mas e aí? Eu sou o Future Racer 2000. Será que eu tenho mensagens novas? Você tem uma nova mensagem. Ah, não. Você não tem nenhuma nova mensagem. Ah, que susto. Tem um barulho estranho no outro lado da linha. E de repente a ligação fica... Muda. Beleza. Barulhos estranhos e complexos. Não tô cansado. Bom. A minha luz tá funcionando, né? Então, não sei se eu preciso. Será que eu preciso ir no banheiro? Não preciso ir no banheiro. Ok. Não tem nada pra fazer com isso aqui. Pô, mas aí eu não posso dormir. Eu não posso fazer nada. O cheiro do oceano e uma brisa de dentro. Tá muito frio. Eu acho que tem um controle ali dentro. Eu acho que eu preciso de uma pausa. Tá, meu amor. Mas aí a gente não tem o que fazer, né? Se você não quer dormir. Ih, deve ser lá fora. Vou ter que ir na rua, gente. Dar uma volta. Oiê. Olá. Tô dando uma voltinha aqui. Oiê. Será que aconteceu alguma coisa no lobby? Vou pro lobby. Não consigo nem ir pro lobby, gata. Vou pro porão. Ah, mas pro porão eu consigo, né? Que engraçado isso. Ué. O porão tá super escuro. Eu não deveria mexer nisso agora. Tá. Ai, vou correr de volta, gente. Não era pra eu tá aqui. Não era pra eu tá aqui. Não sei por que vim aqui. Sim. Aqui não tem nada. Tentando vasculhar, galera. Porque como ninguém jogou esse jogo, eu não sei realmente qual o próximo caminho que temos que fazer. Voltar pro meu quarto, né? Vou. Vai embora desse lugar. Não consigo, gente. Não tem essa habilidade. Não tô cansado agora. Você tem quatro novas mensagens. Quanto tempo eu fiquei jogando? É o Henry. Eu tô cansado. Ele falou que tá comendo uma maçã e odeia maçã. Gente, muito estranho. Olha o que o nosso amigo falou. Vou ler pra vocês exatamente o que ele falou. É o Henry. Estou entediado. Você jogou esse jogo? Comendo uma maçã. Eu odeio frutas. Você sabe que eu odeio frutas. Vamos, cara. Estou entediado. Me ligue de volta. Próxima mensagem. Sério, cara? Estou comendo outra maçã. É assim que estou entediado. Não tinha mais nada pra fazer. Talvez você tenha jogado aquele jogo e seja tão bom e seja tão bom que ainda esteja jogando. Não me faça comer outra maçã. Tchau. O cara odeia maçã e tá comendo uma maçã atrás da outra, gente. Você sabe quantas malditas maçãs eu comi hoje? Tenho que parar de comer todas essas maçãs. Eu odeio maçãs. Eu simplesmente não tenho nada pra fazer. Tudo bem. Talvez eu tente o jogo. Eu vou te ligar e te avisar o que eu acho. Mas acho que é uma merda. E você é uma merda. É isso. Tchau. Acho que é o nosso amigo que também recebeu esse negócio, hein. Olá, amigo. Esse é o seu vizinho, Bob. Olá, amigo. Aqui é o seu vizinho, Bob. Eu odeio ser o único a fazer isso, mas não pude deixar de ouvir que você estava conversando ontem à noite às dez e meia. E, cara, foi alto. E como você sabe, o toque de recolher é às dez horas em ponto. Agora eu não faço as regras, não. Eu apenas as aplico. Então espero que possamos permanecer civilizados. E nos vemos na reunião mensal. Tudo bem. Adeus, Sam. Não é, gente. Mas eu não falei com ninguém. Ah, pronto. 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 Eu estava dormindo e aí o bicho ficou falando comigo. Eu fiquei rindo sozinho aqui. Gente do céu. Não está legal isso, não. E o nosso amigo que está comendo uma maçã atrás da outra vai morrer de maçã. Morte. Comi maçã demais. Laudo. Maçanzudo. Eu acho que eu preciso de uma pausa. Não posso fazer nada com isso. Ué, mas aí o que eu faço? Será que eu consigo dormir agora? Dormir? Será que eu estou sonhando? Gente, a gente não sabe mais o que é realidade. O que é isso? Olha aí. Parece que eu estou dentro do jogo. Ai! Eu tenho novas coisas para fazer. Eu saí aqui. Eu preciso bater um score maior. Deve ser fácil. Ih, meu Deus. Vai ficar mais difícil agora, hein, gente, o jogo. Vamos lá. Cima, baixo, cima, lado, baixo, lado, cima, 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 baixo, 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 cima, lado, baixo. Ai, gente, calma que eu estou nervoso. Calma que eu estou tentando... Está muito rápido agora. Ai, tem um bicho ali no fundo. Vocês estão vendo? Ou eu estou louco? Tem um bicho no fundo do jogo, gente. Gente, eu não estou maluco. Vocês estão vendo uma sombra ali? Não é possível. Ai, meu pai. Espera aí. Eu não consigo falar e apertar ao mesmo tempo. Mas eu estou indo bem, ó. Estou parecendo um capirotes. Está aparecendo, gente. Olha lá. Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Não é possível. Ah, eu errei. Errei. Errei tudo. Estou nervoso com aquele bicho ali. Ele vai me dar um susto. Não vai não? Ele sumiu, né? Não, ele apareceu de novo. Ai. Ai. Estou errando às vezes. Estou errando muito. Estou nervoso. Fiquei em quarto. Nada mal para o iniciante. Jogar de novo? Não. Ué, ficou de manhã. Ninguém está me ligando. Ah, era o interfone. É o Henry, nosso amigo? É você, Henry. É muito tarde para ouvir o que ele diz. Você não pode ir lá fora, homem. Mais barulhos. O que está acontecendo? Eu não posso arriscar ele ser pego. Ele vai ficar com muitos problemas. Eu deveria deixar ele entrar. Tem uma pessoa pedindo para entrar. Olhar pelo olho mágico? Sim. Ué. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Será que tem mensagem? Não, não tem mensagem. Não consigo cagar? Porque eu estou com vontade de cagar de nervoso. Não consigo. Acho que eu preciso de uma pausa. De novo isso? Esse negócio do oceano? Gente, ele deve estar lá embaixo. Meu Deus do céu. Tem um cara ali. Ah, meu Deus. Quem é esse homem? Quem é você? Cabelo dele está sumindo no zoom. Ele está olhando para a janela e os olhos não estão focando. Olha como chove de novo. Você está bem, cara? Bob. Ele parece que não me notou. Olha como chove de novo. É, eu suponho. Vejo você depois, Bob. Ele está maluco, gente. Surtou. O vizinho enlouqueceu completamente. Eu vou andar... Fica aí. Fica aí. Vou lá no lobby. Eu deveria checar a janela. Tem alguma coisa lá fora. Já entendi, já entendi. Olhar lá fora? Sim. Tem um monte de bicho lá fora. Eu deveria deixar ele entrar. Sim, deixar ele entrar. Ele pode estar machucado. Não, eu sou um terrível amigo. Vou deixar ele entrar. Mas, engraçado, eu tenho um estranho pressentimento ruim. Salvar ele. Deixar ele lá, seu covarde. O que eu faço, gente? Não. Deixar ele lá, seu covarde. Eu não deveria deixar alguém lá fora. Eu não posso fazer nada agora. Gente, eu deixei o homem lá fora. O meu amigo. Mas é que tem um povo muito estranho. Vou olhar de novo, ó. Tá pedindo ajuda, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou voltar pro meu apartamento. Não vou deixar ninguém entrar. Não. Vou deixar o Capirotes entrar. O homem sumiu dali. Tchau, dá licença. Gente, tô me cagando de medo já. Volta correndo. Esse corredor é muito assustador. Coisas que eu tenho que fazer. Quebrar meu recorde. Deixar o Henry... Deixar o Henry entrar. Dormir primeiro. Eu não durmo por muito tempo. Eu não durmo já tem muito tempo. Tá, então eu vou dormir primeiro. Dormir. Beleza. Eu não durmo já tem muito tempo. O que que é isso? O que que é isso? Tão batendo na minha porta. Gente, tão batendo na minha porta. Olhar pela... Pelo olho mágico? Sim. Oh! O que que é isso? Olha o olho dele, meu Deus. Não, não vai entrar, não. Ele tá quebrando meu vidro. Meu Deus do céu, gente. Vai ficar do lado de fora. E agora? Eu não sei o que eu posso. Não tem nada que eu possa fazer com isso. Um barulho estranho. E o barulho para depois. Não tem nada que eu possa fazer. Ele ainda tá lá? Gente, sei lá. Não sei o que tá acontecendo. Será que eu durmo? Eu não tô cansado. Gente, que jogo perturbador. Eu realmente não sei mais o que eu preciso fazer. Outra hora. Eu não preciso usar o banheiro. Mas e agora, moço? Eu tô com medo, gente. Porque eu não sei o que fazer. Já ouvi que tem um barulho estranho acontecendo. Tem quatro novas mensagens. Quando eu comecei a sonhar. Sam, você pode me ligar, por favor? Alguma coisa não tá certa. É o Henry. Olá, Sam. Aqui é o Henry. Sam. Eu andei até o corredor. Alguém tá batendo na minha porta. É a minha mãe. Tem a cara dela. Tem a voz dela. Tem a voz dela. Meu Deus, gente. Calma que eu tô, tipo, eu tô, tô, tô aflito. Eu sabia que não era ela. Quero dizer, ela está morta desde que eu tinha oito anos. Essa deveria ter sido a primeira bandeira vermelha. Apareceu alguém batendo na porta da pessoa que era a mãe dele morta, do nosso vizinho. Era a mãe dele morta e ela morreu há oito anos. Tá todo mundo delirando nesse prédio. Se você receber ligações minhas no futuro, não sou eu. Obrigado por ser um bom amigo. Sam. Meu Deus. Gente. Meu pai do céu. Os barulhos lá de fora. Eu preciso bater. O novo score, por favor. Gente. Vai aparecer mais coisa no jogo agora, com certeza. Cara, eu tô arrepiado com esse jogo, tá? Gol. Sim. Que bicho é esse? Não consigo fazer nada no jogo. E esse bicho tá aproximado. Tá aproximado. Ai. Ah, não. Eu preciso quebrar meu recorde. E eu não consigo ver nada. Eu deveria fechar meus olhos. Gente. Eu não consigo usar nada com meus olhos fechados. Mas... Tá tudo muito escuro. Você tem quatro novas mensagens. Quando eu comecei a dormir? Eu já li isso. É as mesmas mensagens de antes. Tá. Tá. É que... É que tá tudo escuro. E agora? Fim das mensagens. Ok. Eu não tô cansado. Gente. Eu não tô conseguindo controlar o negócio direito. Eu não consigo fazer nada com isso agora. Tá. Eu só consigo ver essa luzinha. Fim das mensagens. Eu não tô cansado agora. Eu precisava tentar sair. Meu, que breu. Será que tem alguma coisa, gente? Calma aí. Eu vou... Eu vou no... Tem uma bolinha ali. É que... Gente. Eu não tô enxergando o jogo. Ah. Eu tô... Gente. Do nada apareceu isso aqui. Gente. Eu não tô entendendo. Corredor. Meu Deus do céu. Ah! O que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? Ai! Ai! Ai, ai! Meu Deus. Meu Jesus. É que, gente, eu preciso ligar a luz. Porra. O que tá acontecendo? É aqui, aqui. A luz ficava aqui. Cara, tá um barulho de alguém respirando no meu cangote. Preciso ligar a luz lá no final do corredor. Meu pai. Não consigo ligar a luz. Vou voltar pro meu apartamento. Tô com medo. Não consigo chegar na luz, gente. Gente, que jogo aflito. Nossa. Vai ter um bicho lá no final. Corre, corre, corre. Não, é meu apartamento. Tá. Cara, como eu vou enxergar? Meu pai do céu. Gente, é que eu não sei onde tá a porta do meu apartamento. Ele sumiu. Simplesmente. Não é meu apartamento. Não é meu apartamento. Vou tentar ir no lobby. Não consigo ir no lobby. Ai. Gente, eu não sei o que fazer. Eu tenho que tentar ligar essa luz. Mas eu não consigo chegar na luz. Não consigo chegar na luz. Ah, era aqui. Não era? Liguei. Liguei. Ai. Ai. O que que é isso? Corre, 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 corre. Vai. Tá fechado. Tá fechado. Porra, ele sumiu. Liga, liga, liga. Não liga? Entrar no túnel da manutenção? Eu não tenho escolha. Ué? Vocês estão vendo alguma coisa? O que é isso? Não sei se eu tô vendo um roxo, eu tô doido Não dá pra ver nada, pois é O barulho é esse? Tem um barulho aumentando quando eu tô andando Cara, tem um bicho aqui Gente, eu tô ouvindo um barulho Ó Tá aumentando Eu não deveria ter chegado tão perto dessas coisas Eu nunca mais vou jogar Future 2000 Future 2000 Volta pro apartamento Menino, volta Volta imediatamente pra sua casa Não! Como é que eu faço? Eu não tenho outra escolha É que eu não tô entendendo aqui Eu consigo ouvir uns barulhos Tipo, eu ouço uns barulhos Mas não sei ao certo o que eu tenho que ir Pra onde eu tenho que ir Aí, ó Aí, ó Cara, fica aumentando o barulho Nossa, tô super aflito Gente, com esse jogo Ele trabalha na tensão Porque eu não tô vendo nada Tô vendo um choro Tô vendo um choro O que que é isso? O que que é isso? Cara, tinha um cara agachado Por que que eu não consigo sair? Eu tô desesperado Eu não sei o que fazer Ai, gente Eu não aguento mais Entrar nesse lugar Mas ali é alguma coisa diferente Vamos tentar de novo A gente foi além agora Ó Você não pode encostar neles Tá É que é difícil saber onde eu tô Meu Deus Só vai, gente A gente confia em você Gente, eu tô com medo É o calvo A gente vai ver o calvo aqui Daqui a pouco Barulho de Eu apareci aqui Gente, eu só quero sair daqui Eu não sei o que eu faço Ele me pegou? Falam que ele pegou você Eu tenho que tentar de novo, então É que, cara Sem dar pra ver É muito complicado Porque, tipo assim Eu não sei o que fazer Entendeu? Se o calvo estiver em campare Você corre Me pegou Ele me pegou de novo Esse desgraçado É que eu não consigo ver Ai, meu Deus Você está agachado Eu entendi Mas é que, tipo assim Como é que eu vou saber Onde é que esse homem tá? É meio que só ouvindo Eu tô tentando ouvir Qual o lado do fone? Tô tentando ouvir Parece barulho de freezer Pois é Ó, ouçam Quando você ouvir Ele vai pro outro lado Tô tentando, gente Tô tentando ouvir Aqui Eu tô indo, tipo assim Direita, esquerda Igual aquele jogo, sabe? Cima, baixo Ah Deus, eu ouvi o barulho Quando começa a aumentar o barulho Eu tô me fugindo Ó Devagar Tô muito concentrado, gente Que eu tô nervoso Ai, tá aumentando o barulho Não Não Não, desgramento Não é pra encostar nesse bicho, né? Gente Gente, pra onde eu vou? Ah Mas eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu não fui até ele agora não, gente Não tem como não encostar, entendeu? É que eu não sei pra que lado eu tenho que ir É que vem um bicho de lado Não é aquele Eu não sei se tem que passar Eu vou tentar mais uma Senão eu vou desistir Porque eu não tô conseguindo entender pra onde isso vai Gente, procura aí pra mim O nome do jogo é Future Racer 2000 Esse jogo tem final? Imagina se não tem Eu tô aqui igual o idiota Não acredito que o final é essa merda Eu tô aqui há três horas Não é possível Future Racer Ai Ai, entrei 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 na ventilação Meu Deus Meu Deus Eu quero ir embora Não Não vou deixar ninguém entrar Não, 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 não Não vai entrar não Não, querida Ninguém vai entrar aqui Ai A porta do negócio sumiu A porta, gente Do negócio que a gente estava Todas as portas dos nossos vizinhos sumiram também Ai, não tô gostando de nada disso Pelo amor de Deus Ir pro apartamento? Sim Meu apartamento virou O homem pelado Tá bem ali, ó Meu Deus Olha que medo Olha o boquinha dele Ih, virou uma grande amoeba louca Acabou Acabou Olha Vamos lá Calma Vocês do ano falando que é o Felca Não é possível Que não tem mais nada Mas olha só Fechou o jogo Vamos lá O que que eu entendi da história? Aparentemente Tavam fazendo um censo Uma pesquisa Vamos lá Vamos entender E aí mandaram Tavam oferecendo pras pessoas Ou jogo de videogame Ou medicamento e tal Não sei o que E aí a gente escolheu o videogame E chegou um videogame na nossa casa Eu acredito que Eles estavam fazendo isso O jogo se passa na quarentena A gente percebeu isso pela história Então eu acho que as pessoas Estavam em casa E alguém Alguma coisa Alguma coisa meio demoníaca Estava começando a dominar as pessoas Tá? E aí o negócio é esse Minha opinião é Eu daria um 7 de 10 Porque o jogo me deixou muito tenso Muito aflito Mas eu acho que a história Poderia ter sido um pouco melhor explorada Achei que ficou devendo aí Sabe? Fiquei meio tipo Tá E aí? Preciso de Algo a mais Sentiram isso também? De que ficou tipo Devendo alguma coisa? Senti que ficou devendo Sabe? É Acho que poderia ter ido melhor Mas Me prendeu Deixou aflito É um jogo que deixa você tenso Do início ao fim Mas Senti Que a história Poderia ter ido mais O gráfico é muito bonito Mas senti uma falta disso Então essa foi a minha opinião Foi uma boa experiência Mas enfim O jogo ainda não tá pronto Então de repente Quando ele estiver pronto Fica melhor Mas Esperei Botei uma expectativa muito alta Pro que me entregou Que foi uma bosta Tá? Foi Foi assim Uma Bostinha Não tenho o que dizer Foi uma merda mesmo Não tenho o que dizer